Tá vendo essa perfeição no café? O cheirinho, já chegou aí do outro lado? Pois é, o nosso Achei no DF de hoje é numa cafeteria, uma cafeteria que já deu pra você perceber que ela é estilizada, tem um tema pra esse café, a mesa já entrega, olha só o biscoitinho que acompanha o cafezinho, formato de gatinho, tudo aqui remete a gato. Deixa eu tomar um cafezinho antes pra gente continuar aqui o nosso bate-papo. A Márcia é a proprietária aqui do local. Márcia, não precisa nem perguntar se você é apaixonada por gatos, né? Muito, só muito. Essa ideia surgiu de fazer um cardápio. O cardápio aqui, ele é todo que remete a bebidas e comidas que tem o nome de gatinho, que remete a esse animal. É, porque a gente quer criar uma experiência completa, né? A gente une o gato, todo com amor e paixãozinha deles, mas por que não transformar o cardápio em algo mais divertido, lúdico e traga esse afago no coração na hora de comer? É, agora a gente já tá falando de um cardápio, a gente tá falando do café, a gente tá falando da alimentação, isso tudo faz parte da cafeteria. Mas o Achei no DF acabou encontrando um pontinho a mais aí nessa história toda. Sabe por quê? Porque as pessoas quando vêm aqui, além de se deliciarem com esse café, elas também têm a oportunidade de visitar, veja só, um gatinho que tá logo aqui atrás da gente. Não é um gatinho de exposição, né, Márcia? Na verdade, é um gatinho de solidariedade. Exatamente. É um gatinho de amor, é um gatinho de paixão, de experiência, de uma terapia. É um lugar onde as pessoas podem vir, conhecer os gatinhos, conviver com eles, brincar com eles. Aqueles que podem adotar, podem fazer uma adoção responsável e consciente. Caso não, podem vir sempre, porque tem sempre muitos gatinhos precisando de carinho aqui. E a ideia deu tão certo que em pouco mais de um ano, centenas de gatos ganharam um novo lar. Eles são dóceis e é por isso que conseguem ir pra casa de alguém. Olha só, enquanto a gente tava gravando, esse aqui subiu aqui um filhotinho e se aconchegou aqui no colo. E essa é uma característica desses gatos. E a nossa equipe de reportagem está tendo o privilégio de vir exatamente no dia em que o gato de número 600 tá indo pra uma nova casa, pra um novo lar. São dois gatinhos, na verdade, pra completar aí 600 gatos. Uma dessas gatinhas é a Gertrudes, que é essa daqui, e a Ravena. Ravena, a Ravena que inclusive tá aí, ó, perto do nosso repórter cinematográfico, olha só, querendo aparecer, né, Ravena? Tá feliz que hoje encontrou um novo lar, né, Márcia? Bacana ter que a gente noticiar que 600 gatos, então, daqui já estão indo pra adoção. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente a história da Gertrudes, que tá aqui plena, já indo pra um novo lar, e também a história da Ravena. É uma alegria muito grande pra gente, né, em tão pouco tempo conseguir tantos lares, bons lares, né, são 600 vidas transformadas, tanto dos gatos, quanto das pessoas que abriram seus corações pra esse novo momento de vida. A Gertrudes vem lá do Jardim Gá, abandonada, largada, entrega a própria sorte, encontrou uma protetora que, né, se solidarizou com a vida dela, resgatou, castrou, cuidou e colocou pra adoção. Então, esse é um exemplo de como a gente consegue transformar as vidas. E a Ravena, que não quer sair do lado ali da nossa câmera, olha só, ela tá aí, tá super à vontade. A Ravena nem sempre foi assim também, né? Não, a Ravena vem do abrigo Flor e Fauna, o maior abrigo de Brasília, que nós temos, assim, um carinho enorme e muito orgulho em conseguir ajudar. Eles contavam com mais de 250 gatos pra doação e, aos pouquinhos, nós temos ajudado. A Ravena é um exemplo disso, né? Ela vivia lá com mais todos os outros, sem muita expectativa, né, de um novo lar, de uma nova casa. E, ao vir para o café, as pessoas conseguiram entender e ver a beleza dela e o amor que ela tinha pra dar, porque ela é super carinhosa. Então, por isso, ela conseguiu um lar. Nem não resistiu aos encantos dos gatinhos. Além de cliente da cafeteria, se tornou um defensor da adoção responsável. Sabe quantos gatos ele já tem? Hoje eu tenho sete gatos. Mas o café, pra mim, a grande chamada realmente do café é a questão social. Porque, assim, eu gosto muito dessa ideia de você adotar um gato. E você vir aqui, brincar com os gatos, poder entrar, brincar, trocar uma ideia com eles, criar uma conexão, isso pra mim é uma coisa muito importante. Fica o convite. Vem tomar um café com a gente, comer uma coisa gostosa, personalizada, se apaixonar por um gatinho. E quem tiver interesse em adotar, se tiver dentro de todos os requisitos, vai ser um prazer transformar a sua vida, a vida da sua família, da sua casa, porque nós temos um monte aqui precisando de um lar. Tchau. 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 Tchau.